Calma Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Eu preciso aprender a falar não, povo Eu preciso aprender a falar não, povo Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Vem ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vem ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Eu não vou Eu preciso aprender a falar não Eu preciso entender a導a Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Eu colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Uh! Calma Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Calma Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Nós somos dois louco Colo meus pedaços ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Calma, deixa eu respirar um pouco 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 Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me arco o estume errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorrido e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorrido e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Ah, nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Eu colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, pô Esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Eu colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, pô Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Que me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, pô Eu preciso aprender a falar não, pô Eu preciso aprender a falar não, pô Ver seu gostoso Eu preciso aprender a falar não, pô O que é entrar não é pô Obrigado.